Guia Transform Comando Keeping Plane Com ele podemos gerar um retângulo maior do que o nosso objeto E movendo com Gumball, podemos simular as camadas de impressão Percebendo áreas que seriam defeitos ou que precisariam de suportes durante a impressão 3D em resina Movendo aqui com a seta, podemos ver cada camada que seria impressa Então ele vem imprimindo a base, começa a formar as virolas E nessas voltinhas elas ficariam no ar, uma área que nós chamamos de ilha Essa área precisaria de um suporte para que a impressão funcione Então faça essa simulação Durante a modelagem você já pode criar um pipe, algum suporte aqui Ou no software de sua impressora adicionar novos suportes Então faça essa simulação